Em relação a medidas emergenciais que têm um impacto positivo na taxa de inflação, Plairo Maggi afirmou que, assim como o feijão, o milho pode ter sua importação liberada. Para que o milho fique na paridade internacional. O que nós não podemos deixar é que o mercado fique especulativo e que leve, a exemplo que levou agora, milho a quase 60 reais o saco, 50 e poucos reais o saco. Isso arrebenta com todo o segmento. Falando sobre o mercado externo, Maggi prevê alguns desafios para o país nos próximos anos. Segundo informações do Ministério da Agricultura, o Brasil busca aumentar sua participação de 7% para 10% no mercado mundial de commodities agrícolas até 2018. Para isso, precisa vencer barreiras burocráticas e fitossanitárias, além de incrementar a quantidade de parceiros. Outro desafio é elevar o número de adidos comerciais especializados em agricultura. Hoje o Brasil possui oito ao redor do mundo. Comparativamente, os Estados Unidos possuem 135. O rumor de que o governo federal pretende aumentar impostos de exportação para o agronegócio repercutiu entre os senadores. No momento em que nós estamos vendo o governo sinalizar que vai dar para maus gestores e governadores concessões e anistias. E de repente o brasileiro pergunta, poxa, mas eu não vou liberar mais 50 bilhões para quem não fez uma boa gestão e vou realmente sobrecarregar um setor que está dando certo, que está carregando o Brasil. Nós tivemos ainda uma reunião da equipe econômica ontem, junto com o presidente da república, e esse assunto não foi levado, não foi tratado. Eu, obviamente, serei contra. O setor da agricultura, da agroindústria, é um setor importante, é o setor que mais tem contribuído para a economia brasileira, para o equilíbrio das contas públicas e, portanto, penalizar quem está sendo eficiente é uma loucura, é um tipo de abraço de afogado. Lairo Maggi também confirmou que o governo federal pretende privatizar a Conab. Não vejo a Conab, não vejo o governo fazendo papel de armazenador. O governo tem papel de regulador de estoques e isso deve ser feito nos armazéns privados, onde se paga um aluguel dentro de mercado, como existe para todos os produtos, e a responsabilidade pela qualidade do produto final, depois de um ano, dois anos de armazenamento, seja de quem está prestando o serviço.